A Mulher Anel de noivado em cima da mesa A doida estragou a surpresa E eu fiquei sozinho Num jantar à luz de velas E dei pro meu cachorrinho A comida que era dela E eu fiquei sozinho Num jantar à luz de velas E dei pro meu cachorrinho A comida que era dela Fiquei de cara quente Que tava crente que ia casar Mas vou seguir em frente Não tenho do que me envergonhar Quando bater saudade E cair na ficha que não tem perdão Vai me ligar chorando Pra dizer que eu não tenho coração Eu fiquei sozinho Num jantar à luz de velas E dei pro meu cachorrinho A comida que era dela E eu fiquei sozinho Num jantar à luz de velas E dei pro meu cachorrinho A comida que era dela Sorridente de repente Ela me liga Diz que não vem Que vai sair com as amigas Pra mim tudo bem Dois copos, dois pratos e duas cadeiras Tinha planejado a semana inteira Anel de noivado em cima da mesa A louca tragou a surpresa E eu fiquei sozinho Num jantar à luz de velas E dei pro meu cachorrinho A comida que era dela Trevisco meu Eu fiquei sozinho Num jantar à luz de velas E dei pro meu cachorrinho A comida que era dela E eu fiquei de cara quente Porque tava crente que ia casar Mas vou seguir em frente Não tenho do que me vergonha Quando bater saudade Caí a ficha que não tem perdão Vai me ligar chorando Dizer que eu não tenho coração E eu fiquei sozinho Num jantar à luz de velas E dei pro meu cachorrinho A comida que era dela E eu fiquei sozinho Num jantar à luz de velas E dei pro meu cachorrinho A comida que era dela Vou te falar, cara Na boa Foi muito mais legal jantar com o meu cachorro Fiquei com ela, tá tudo certo Caramba, cara Te errei E eu fiquei sozinho Num jantar à luz de velas E dei pro meu cachorrinho A comida que era dela Eu fiquei sozinho Eu fiquei sozinho Num jantar à luz de velas Trevisco meu bem E dei pro meu cachorrinho A comida que era dela Te errei Te errei Te errei Te errei Obrigado Tchau 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 Tchau